Senhoras e senhores, o grande, o inefável, aquelas palavras que devem ser usadas em situações muito específicas, porque ele é inefável, ok? Não sei se já tinha chamado disto, tu és muito inefável, tu és muito inefável, és bem inefável. Joaquim Monchico, o nosso convidado do Maluco Beleza, Joaquim, estávamos a falar... Até que enfim, até que enfim, um prazer muito grande ter-te aqui, eu sei que tu és muito escrupuloso nas tuas escolhas para dar entrevistas, normalmente tu escolhes, isso são palavras tuas, escolhes dar entrevistas a pessoas que têm um KI ou enfim, sim, um KI igual ou superior a ti, decidiste fazer uma exceção comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Joaquim, nós não é teoria, eu tinha uma fobia, tu tens uma teoria, eu tinha uma fobia que é, pá, um dia as pessoas perceberem que eu não tenho talento nenhum para isto e cadeia a enganá-las este tempo todo. Mas isso já se tinha percebido há mais tempos. E tu tens uma teoria, tu achas que as pessoas não são parvas e percebem, mas percebem quando estão em coletivo. O público, sim, o público percebe. E como dizia o saudoso Nicolau Brano, que eu tenho umas saudades imensas, era um dos meus mitos e depois tornei-me amigo dele, éramos jozinhos de rua, tomávamos o pequeno almoço todos os dias juntos. Esta profissão é como o mar, ela deita fora o que não presta. Sim. E nós podemos enganá-los, não é bem enganá-los, é, ou então há uma altura da vida desta profissão que nós temos 20 e 30 anos e o músculo está lá, o rabo está lá como deve ser para as gajas, a mama está boa, elas estão com pele de laranja, laranja do algarve, aquela laranja boa, mas depois quando começam a coisa, o mar atira. As pessoas com talento, não, as pessoas com talento tem velhécia nesta profissão. E é o público, ela é muito cruel nisso, é o público que escolhe. Enquanto para médico tu estudas, tu tens um curso, esforças, tens um curso, és médico. Nesta profissão são eles que escolhem, é o público que escolhe. Mas tu nunca tiveste medo, esse medo, essa fobia que te falava de, pá, será que eu tenho talento? Não, porque eu sempre tive a noção da minha vocação desde os 6 anos. Mas sabes que há uma distinção, não sei se concordarás comigo, entre vocação e talento. Há pessoas que são muito talentosas e não têm vocação. Há pessoas que até têm vocação, mas falam-lhes de talento. E tu tens as duas coisas? Não sei o que é que eu tenho, eu sei que tenho... Se bem que é um bocadinho... Sei que tenho, desde os 6 anos, a certeza do que ia ser. Artista. Ponto final. E o talento, entretanto, foste... Eu sei que tenho talento. Sim, eu sei que fica sempre mal alguém dizer que se tem talento. E o talento é uma coisa, para explicar para as pessoas lá em casa, o talento é uma coisa que nós pomos-te fora a ver. Não sei se já te aconteceu isso que é. De repente estás a fazer aquilo tão bem que dizes, mas como é que foste por aí? Como é que disseste isto desta maneira? Surpreendes-te a ti próprio. Surpreendes-te a ti próprio e veste fora. Eu, por exemplo, quando estou a dirigir ou quando estou a representar, tenho essa capacidade. Se já estou a fazer, por exemplo, um trabalho há muito tempo com umas minhas peças que duram anos, eu estou capaz de me estar a ver de fora. Sou capaz de me pôr de espetador. Faço uma distanciação, vejo-me de fora. Olha como é que fizeste isto. Olha esta que mal correu agora porque o público tossiu e tu perdeste o timing das coisas. Eu sou capaz de me pôr de fora. E também te vai acontecer isso, ou se calhar já te acontece. Tu estás a fazer uma coisa em televisão e na altura não achaste graça e passado uns anos, tu dizes, olha, afinal isto está bem feito. Afinal não estava assim tão mal. Afinal não estava tão mal. Eu agora estou a ver coisas que, eu estou nesta profissão há 30 anos, 32, para ser mais exato, e há coisas que eu agora vejo quando tinha 20, nós notamos principalmente o tom da nossa voz, que parecemos umas canas rachadas e umas galinhas a serem mortas por uma cabidele. Não gostamos nada. nada, mas olha que gi que isto era. Tu gostas de ver? Eu não suporto de ver. Eu só me gosto, eu só aprecio, só consigo me apreciar e gostar de ver, por muito narcisista que isto possa parecer, mas acho que é importante nós termos esta capacidade também de nos gostarmos de ver, se passar efetivamente um tempo. Se hoje fizer um filme e daqui a um mês for vê-lo, não consigo vê-lo. Mas daqui a uns anos tu... Oi, é lá, desculpa. É a tua senhora? Às vezes se vai jantar ou não? Não é, não é. Então é... Primeira vez que isto acontece. Tenho isto sempre ligado. Eu preciso de um tempo, tenho de passar um tempo para me distanciar, não é? Para me esquecer daquilo que eu fiz. Para me esquecer. Exatamente. Só assim que eu consigo. Deixa-me também dizer-te uma coisa, uma teoria que eu tenho. São as únicas, a única questão que eu tinha aqui mais ou menos preparada, que é o facto de tu teres encontrado o teu maluco beleza nas peças de teatro que tu tens há largos e frutuosos anos, porque estão sempre cheias, em que tu és ou o único protagonista, ou então acumulas como protagonista, encenador e por aí fora, e também sonografista, tu fazes uma data de coisas. Eu sou control freak. Control freak. Completamente. E tu conseguiste nas tuas peças uma independência que te permite fazer aquilo que tu gostas e dizer que não há muita coisa, claro que nós, quando em vez lá temos que engolir alguns chapos, mas tu encontraste no teatro, nas tuas peças, uma liberdade. Eu nunca fiz nada que me gostasse. Nunca, nunca. Nesta perfeição, nunca. Pera, pera, pera. Nunca fizeste nada em ficção? Não. Um papel? Não. Não porque, automaticamente, se eu começasse a ver que eu não gostava daquilo, eu dizia que não. Desde o princípio. Sim, mas em televisão há fatores que tu não controlas. Sim, mas eu estou dizendo, mas não é daquelas coisas de, claro, que há umas coisas menos bem feitas, obviamente. Mas ir fazer... Esta previsão tem essa coisa. Se tu não estás lá, eles sentem, eles não percebem porquê, mas isto não está bem feito. E eu, como percebo isso, eu nunca fiz nada contrariado. Então vai sempre em verdade? Vai sempre em verdade, com gosto, com contentinho? Com as pessoas que gosto, sempre. Sempre. Trinta e tal anos nisso? Trinta e tal anos nisso. Então és a única pessoa que eu conheço que pode dizer isto com... Porque isso é muito raro. Isso é um privilégio. Para já, porque tive sempre o privilégio de trabalhar com pessoas geniais. Desde que me estreei. Logo com 18 anos, trabalhei logo com pessoas geniais. Obviamente não estava em protagonista, não é? Porque nós sabíamos o caminho. Mas, por exemplo, eu tive 3 anos no teatro aberto. A fazer papéis pequeninos, com 18 anos, entrei com 18 anos, houve um casting, eram 300 e tal, e fiquei eu. E fiquei lá a fazer aqueles papéis pequeninos. E eu tinha uma meta na minha cabeça, que é, se daqui a 3, 4 anos não ficar famoso, eu vou-me embora disto, vou ser outra coisa. qualquer, que eu tenho capacidades para ser o que eu quiser, se eu me propor. E assim foi. E assim foi. É curioso que aqui, às perguntas dos nossos patronos, nós temos outra da forma de apoio ao Maluco Beleza, que é o patreon.com.br. Podem encontrar no patreon.com.br. Maluco Beleza Podcast, onde a malta que apoia o programa pode fazer perguntas. E eu tenho aqui esta que vem justamente... Tem o cabo ligado? Tenho o cabo ligado. Mas o cabo não está a passar para aí, é isso? Deixa-me lá ligar outra vez. Vê se está a entrar aí alguma coisa. Ah, agora sim. Estava aqui uma coisa mal ligada. Vê lá se já está. Tinha aqui o Jublix. Por acaso não. Não? Então olha. Tem até no outro orifício. No outro orifício? Às vezes tem que ser assim. Às vezes tem que sentar no outro orifício. Isso tem que ser. Tantas vezes. Tantas vezes. Tantas vezes. Quando não resulta num. Vai para o outro. Claro. Vamos sentar aqui neste. Pode ser que... Ah não, porque não. Não, não. Tem que ser do outro lado. Não, mas o outro... Só tem dois orifícios. É um bocadinho mais atrás. Ele é infosco-luído. Já estou a perceber. Ele não está a perceber o que é que é isto. Eu só funciono com orifícios aqui. Eu com dois não funciono. E agora? Não. Não. Não dá, não dá. Eu vou dizer aqui a pergunta do Jublix, que é a seguinte. Boas, Lorde e Grande Mão Chico. A minha pergunta é quando o nosso convidado sentiu que isto era realmente a área a seguir e o que queria fazer disto carreira. Foi aos 18 anos ou antes? Não, foi aos 6 anos. Aos 6? Ah, então foi antes. Foi aos 6 anos. Como? As minhas brincadeiras até aos 6 anos eram aviões. Tanto que o meu maior desgosto é não ser piloto de aviões. Sei tudo sobre aviões. Sei os motores, sei quantas coisas... Ah, é? Faço viagens de avião para apanhar aquele tipo de avião ou aquela coisa toda. Havia um passeio com os meus pais. Como o mundo muda, a coisa que eu mais gostava eram os meus pais porem dentro do carro irmos até ao aeroporto, tinha uma esplanada. E vias os aviões. E vias os aviões. E eu ficava doido. Para já, porque também era o ir, porque eu sou o verbo ir, não é? Sim. E via. E então, ouvia-se a voz da senhora chegada, do avô de Paris, e eu ficava doido com aquilo. Os meus pais deram-me o privilégio de me levar a viajar desde muito pequenino. Lembras da tua primeira viagem de avião? Paris. De avião. Paris. E deram-me um mundo que eu agradeço infinitamente. Porque eu vim completamente sem preconceitos e sem preconceitos. Porque vi desde muito novo que haviam pessoas de cores distintas, comiam coisas distintas as nossas. Ainda hoje me lembro que fomos de carro até Marrocos, eu era muito pequenino, e de passar às sejas a passeuta e a mudança do cheiro, da temperatura. Ainda hoje me lembro disso. E então, era um grande passeio e coisa, e eu ficava doido com aviões. Fazia aeroportos na minha casa, um aeroporto era no meu quarto, na cozinheta do aeroporto, a empregada da minha mãe alucinava, porque a tábua da engomar era uma pista, ela estava a passar as coisas e eu, vinha com ele. Aos seis anos, tive uma professora, perdão, que me disse, tu tens os dentes tão grandes, vais fazer na Páscoa, de coelhinho da Páscoa. Páscoa, vem cá comigo. Tens umas favolas, hein? Tens os dentes tão grandes. Tens os dentes tão grandes, vais fazer coelhinho. Tens duas favolas e vais, vais. Tens o perfil para o coelhinho. E pôs-me em cima de um palco no colégio. E até hoje, nós com seis anos não temos bem a noção de... as coisas estão ali meio diluídas na memória, não estão? Mas não é o caso. Que não é o caso. Eu até hoje tenho a memória de ter entrado no palco, vestido coelhinho, ter dito um poema lá da Páscoa qualquer. As pessoas bateram palmas e riram muito. Eu gostei daquilo. Vim para os bastidores e ela disse, vai dizer outra vez. Aqueles gostaram, vai dizer outra vez. Eu fui outra vez já com uma segurança. E foi aí que me lixei. Porque descobris-te a droga, não é? Sim, descobris-te a droga. Porque é a mesma 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 droga. Descobris-te a heroína. Ou a cocaína. Depende de... Márcio Branco. Excelente convidado. Obrigado, Márcio. Só para levar a conversa para o outro lado, gostaria de saber qual o prato ou petisco que melhor recordação lhe traz. Continuação de boa conversa. Eu gosto destas perguntas que vêm dos patronos porque são perguntas que eu jamais faria ou dificilmente faria. Ó Márcio, eu sou completamente lateiro. Eu sou da cozinha portuguesa. Eu quando estive a gravar a novela na Globo, no Brasil, um ano e meio, sem o nosso tempero. Tempero do alho, tempero da coisa. Quando o avião aterrou, a primeira coisa que eu fiz foi um bitoque. Eu vinha doido para molhar o pão. Naquela molhanga? Naquela molhanga. Mas sou completamente português na comida. Vou a tudo, vou a iscas, vou a pezinhos de porto. Portanto, não és muito sofisticado. Tu queres-me livre. Eu vejo um restaurante com um tolo de preto e já não entro. Não, eu quero coisas à séria. Eu quero comida à séria. Do norte a sul do país. Nós somos do... E eu já visitei o mundo quase todo e não há gastronomia como a nossa. Por mais que queiram. Não há pão como o nosso. Sim, o pão então é... Foi das coisas que mais tive saudades quando estive fora a viver. Pois imagino. O pão do Brasil não tem referência nenhuma do pão do Brasil. Não pão do Brasil é uma pastilha elástica. Sim, mas depois compensam nas outras coisas que nós não temos. Isso é que é. Mas a gastronomia é muito importante para nós. Eu acho que é a expressão cultural mais... Mais rica. Mais rica. E mais ampla. Se tu reparares, qualquer estrangeiro que vem aqui... Ai, a comida. Exato. A comida e a vossa simpatia. A comida principalmente. Como temos muitas perguntas, eu vou por aí fora. E eu tenho que dizer que tenho aqui duas perguntas encomendadas que não vêm aqui do Patreon, mas vêm de um espectador muito assíduo de um maluco beleza, que é o Hermano José. O grande, o Pantionável. E eu tenho que ir depois aqui ao Instagram. O Pantionável. Ele disse, tu tens que fazer estas duas perguntas e eu irei fazer. Miss War pergunta. Olá a todos. Não tenho nenhuma pergunta. Olha, afinal, não pergunta. Apenas para dar os parabéns ao Joaquim pelo excelente ator que é e por todos os trabalhos que fui acompanhando ao longo do tempo. A interpretação do Joaquim na peça God é absolutamente magnífica. Um beijinho a todos. Obrigado, Miss War. Como é que o God é uma proposta tua? Foste tu que descobriste? Tu estás permanentemente nisso, aliás. Não sei se podemos fazer essa inconfidência. Não. Aquela inconfidência... Não, não podemos. Mas a tua vida é também isto. É ir lá para fora, ver espetáculos, pensar... Ou não. Como é que surge uma peça God na tua vida? Elas aparecem. Quase todas as peças que eu fiz, elas passam aqui. A sério? Como o sininho. Estás a ver? O Peter Pan passam aqui. E eu vou atrás. O God, eu estava à espera de um táxi em Nova Iorque. Estava no aeroporto. Sim. Eu vou muito a Nova Iorque, gosto muito de ir lá. É a minha cidade favorita e depois também tenho os teatros todos e tenho a Brod e tenho aquilo tudo. Portanto, não foste em prospeção? Não, não vou. Fui para ver Randham. Sim. E estava na fila para os táxis para ir para Manhattan e passa um táxi com... O cartaz. Com o cartaz. Com o Parsons, que faz a teoria do Big Bang, o nosso colega. Assim, exatamente, como eu tenho aqui, ali. Qual? Aqui? Aqui, exatamente. Tim Parsons in God. E eu disse, eu quero fazer isto. Eu vou fazer isto. Sem ter vista perto. O meu colega Falabella ia ter comigo do Brasil para Nova Iorque e disse, eu quero ir ver uma coisa que é o God. E fomos ver. Passado 10 minutos e eles me disseram, se eu não estou para estar a ver esta merda, isto não tem interesse nenhum. Esta peça não tem... Deixa ficar aqui que eu estou a gostar da espinha, eu estou a gostar da coluna. Da premissa. Da coluna. A coluna era boa. São os novos 10 mandamentos que Deus vem à Terra. Obviamente que teve 19 versões. No meu computador estão 19 versões disto. Tu é que adaptaste, portanto? Eu adaptei. E... Porque os americanos têm um conhecimento muito grande sobre a Bíblia. Sim. Bastava falar no livro de Jó e eles falaram, ah, não, porque foi dado em latim. Sim. Portanto, o Deus mau nunca existiu para cá porque era todo em latim. Sim. O Deus castigador, o Deus do dilúvio. E então, teve 19 versões porque eu queria transformar como se Deus viesse a Portugal. Para cá se caiu aqui. E o meu colega Falabella diz assim, mas como é que estás a fazer um êxito daquela porcaria que nós fomos ver? Então vem cá. Ele veio ver, eu dei-lhe a minha versão e ele fez um êxito na versão. Então foi o sucesso, também do ator, naturalmente, mas também de quem adaptou. Nesse caso, se foste tu. Porque há também muito mérito em fazer, passar a mensagem, não é? Num texto que possivelmente não funcionaria aqui. Deus vira Portugal e, portanto, entrava tudo. Eu tinha tudo nesta peça. E depois ia mudando. Eu fui lá durante 3 anos. Já não vais voltar a fazer? Agora está numa gafetinha, está ali fechada. Mas volta e meia? Volta e meia. Ainda há pouco tempo fui a Mangual de fazê-la. Passado quanto tempo sem fazer? Tu podes estar tipo meses sem fazê-la e depois voltar a fazer? Eu tive um ano e meio sem fazer o Paranormal e cheguei e estreei-a. O Paranormal que tuve que eu ainda não vi, devo dizer. Entre fazes quantos personagens? 16. Um ano e meio e vais fazer só um ano e meio? Passado um ano e meio, fila, como se tivesse feito uma. Não! Isso não é normal. Sabes que há uma coisa engraçada? É como voltar a casa. Quando te põem a luz e quando te põem os elementos no gráfico, em cena, como também fui eu que há da pé e fila durante 3 anos. Sentes-te em casa. A memória abre essa tal gaveta e ela vai-te buscar. Obviamente há coisas que tu perdes. Sim, mas nada como um ensaio geral. Sim, sim, sim. Estás de volta com outro sucesso teu, no Teatro Fialaré, o Mais Respeito que Eu Sou Tua Mãe. Vai fazer por um mês que vem 10 anos. 10 anos. Portanto, tens peças. Lá está. É o teu maluco beleza. São peças tuas, tu escolheste, ou que foram ou que te apareceram no caminho. A história da Mais Espeito que Eu Sou Tua Mãe é genial. Então conta, partilha. A Mais Espeito que Eu Sou Tua Mãe, quando eu estive a gravar a novela lá no Brasil, na Globo, tinha um escalador de cenas, sabes o que é que é que são as pessoas que fazem a escala das nossas cenas para a semana, portanto nós sabemos que naquele dia gravamos na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Normalmente só sabemos na quinta como é que é a nossa vida para a semana. E eu ia pedir ao escalador, dizia, não me marques cenas para segunda nem para terça para eu ir a Buenos Aires. Buenos Aires está a duas horas do Rio. Portanto, eu ia, ia ver peças de Buenos Aires, eles adoram teatro, adoram teatro. E há de tudo. Ele é eclético, Buenos Aires é eclético. Tens desde a revista com as mulheres nuas com plumas, eles continuaram a fazer revista, até hoje, a teatro de reportório e teatro belíssimo, com belíssimos atores. Eu ponho as malas no quarto, vou andar pela Avenida Corrientes, que é a avenida que tem os teatros de um lado e do outro, e vejo lá ao fundo um cartaz cor-de-rosa e vejo uma fila de pessoas a dar a volta ao quarteirão. E tu vai lá? Os teatros são como restaurantes. Se um restaurante está cheio... É porque é bom. Porque é bom. Se passares numa marisca a um restaurante e não tiver ninguém sentado, não vais. Sim. Os teatros, é a mesma coisa. E cheguei e vejo, mais respeito ao conceito do Madre, eu disse, eu vou fazer isto. Eu vou fazer. Vou fazer isto, vou fazer isto, vou fazer isto. Fui, comprei bilhetes como era só uma pessoa, consegui, porque normalmente um bilhete há sempre, comprei para a matiné, à noite já estava a fazer o elenco, já estava a posicioná-la. Dez anos. Dez anos. Passaram-se? Foi um dos maiores éditos. Na Argentina não foi o maior édito teatral, teve quatro anos em cena e dois milhões de espectadores. Mas olha que aqui, poderá ser reconcidado também... Ela não está há dez anos em um interruptamento. Mas o simples facto de ainda o repor com um sucesso tremendo, é porque... Já fiz mais de 350 sessões e já tive mais de 150 mil espectadores nesta. Eu, nos últimos dez anos, tive dois milhões de espectadores em teatro. Uau! Eu tenho uma luca beleza, meu caro. Tu não precisas de televisão para nada? Ou precisas? Gosto muito de televisão. Mas não precisas? Não. Se me perguntarem o que é que gostas mais, é a minha casa-mãe ou o teatro. É a casa da mãe. Está vendo? E depois, se calhar, a televisão é a casa do pai. Ou da tia. Da tia que tu gostas muito. Sim, sim. Mas gosto muito de fazer televisão. Mas o teatro é onde eu gosto mais. Por acaso estou curioso que eu já vi este teu espetáculo. E agora estou curioso em ver. Quer dizer, já me esqueci. Tem que rever. Tem que rever. E tem pessoas novas no elenco, porque já... Só por isso, já vale a pena uma revisita. Sou gruja, já tive quatro ou o que foi. Ok, vamos a mais uma pergunta. O curioso. Por mera curiosidade. Qual a coisa com... Esta pergunta, não sei se é respondível. Qual a coisa com mais piada que alguma vez fez? Qual a coisa com mais piada? Obrigado.